Na sua cidade faz 90 graus? Então presta atenção porque nesse vídeo só tem vestidos fresquinhos por menos de 50 reais. Um vestido mais lindo que o outro. E esse pedido, gente, chegou com menos de 12 dias. Foi muito rápido mesmo e além de serem baratos, tem cupom de desconto. Então chega de falar azada e bora pra esse vídeo! Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Então bora ver todos os vestidos por menos de 50 reais da Lovito. Tem muito vestido estiloso, fresquinho aqui pra mostrar pra vocês. Só pra vocês terem noção, esse aqui custa 37 reais. É o vestido mais barato desse vídeo e é com ele que a gente vai começar, tá? Além dele ser barato, tem cupom de desconto, gente. Pra vocês encontrarem todos os cupons da Lovito, é só você ir na barra de pesquisa da Shopee. Eu sempre falo isso com vocês, mas eu acho que é importante. Você vai lá na barra de pesquisa da Shopee, ó, e digita Lovito Nico. Quer ver? É bem facinho, não tem segredo nenhum. Você vai aqui e no início do aplicativo vai ditar Lovito. Vou mostrar pra vocês, ó. Lovito Nico, tá vendo? Aí você vai clicar exatamente em cima dessa aba aqui, ó. Nessa página que vai aparecer tem vários cupons. Tem cupom de 50%, de 25%, de 18%, enfim. Vários cupons de desconto. E pra vocês aplicarem ele no final do vídeo eu ensino. Porque senão vai virar uma falazada pura aqui. E quanto tempo que demora pra roupa chegar? Gente, esses vestidos chegaram com 12 dias aqui. Foi muito rápido mesmo. Eu fiquei assim, chocada. E não tem taxa, né? Exatamente. Não tem taxa aqui no Brasil, na alfândega. Sabe aquela taxa aleatora que você nem sabia o valor que ela podia vir? Pois é, não tem ela aqui no Brasil mais. Todas as taxas são cobradas na hora da sua compra, independente do valor da compra. Nicole, acima de 50 dólares tem taxa? Não, mulher. Não tem taxa aqui no Brasil mais. Tem a taxa na hora da sua compra, tá bom? Então fique ciente disso. Olha só, gente. Então deixa eu mostrar esse vestidinho. Porque eu achei ele muito bonito. Todas as roupas do Lobito vêm dentro desse saquinho. Eu acho que a maioria já sabe disso, né? Olha só. Esse vestido aqui, gente, ele custa 37 reais. Sem cupom de desconto. Eu vou experimentar pra vocês verem direitinho como que ele fica. Ele é de amarração no ombro, tá? O material dele é um cetim. Mas é um cetim mais fino. Ou seja, aparentemente ele é fresco. Tem esses drapeados na lateral e na parte de trás do vestido. Além de você conseguir amarrar aqui no ombro, você também consegue amarrar ele aqui nas costas, tá vendo? Consegue fazer uma amarração na mão, assim, é bem confuso, né? De entender. E ele também tem esse zíperzinho, ó, na parte de trás, pra facilitar. Tem uma fenda... Ó, gente, eu vou deixar a foto desse vestido. Vai ser melhor. Vou deixar a foto dele aqui na tela pra vocês verem, ó. Tem essa fenda aqui. Enfim, eu gostei. Achei a cor dele bonita. Não tem nenhuma linha... Ó, tá vendo o tamanho da fenda? Sem suela, hein? Não tem nenhuma linha pra fora. Nenhuma linha sobrando. Tipo, o acabamento dele é muito bom. Olha aqui, ó. Igual vocês estão vendo. Tá vendo? Todo bem costurado. Às vezes, o pessoal acha que, assim... Ah, Nicole, é R$37. Deve vir com a costura toda torta. Deve vir cheia de linha. Não é assim, né, gente? Porque aqui eu gosto de mostrar pra vocês peças bonitas e que são bem feitas. Olha só. R$37, pelo amor do meu gado. O que você achou? Voltou além? Eu gostei da cor. Achei bonita. Só achei um pouco exagerado essa fenda aí. Vamos ver, né? Mas tem como diminuir, né? É, pra você diminuir, você pode dar uns pontinhos. É bem em cima a fenda. A gente tem que ver como é que ele fica no corpo, né? Será que vai aparecer coisas demais? Espero que não. Esse aqui eu peguei no tamanho P. E, igual eu disse pra vocês, ele custa R$37. Todas as minhas medidas, junto com os links, estarão aí na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. O próximo vestido custa R$41, sem cupom de desconto. Que é exatamente esse modelinho. Tá usando demais. Modelo de vestido mais soltinho, tipo esse aqui. E o bom dele é que você pode usar tanto no verão quanto no inverno. Porque ele tem essa golinha mais alta. No inverno é só você colocar uma segunda pele e uma meia calça e uma bota. Minha filha, você tá super bem vestida. O material dele é super encorpado. Zero transparência. É uma microfibra, tá? Tem aqui essas costuras na frente pra deixar ele mais acenturado. Só que o modelinho dele é assim, ó. Mais soltinho mesmo. Esse é o vestido que a gente gosta, né? Pra quando vai na churrascaria. Pra comer sempre um boi inteiro. Entendeu? Porque ele não marca nada. Nada mesmo. E você pode colocar com uma calcinha neon, tá? Que não fique transparente. O que você achou? Bom, bonito e barato. Gostei. Bom, bonito e barato. E a gente tem que ver no corpo. Esse aqui eu peguei o tamanho P, que é o tamanho S, lá no Lovito. E ele foi R$41,00 igual eu disse pra vocês. Sem cupom, tá? Aplicando cupom, sempre sai mais barato. O próximo vestido é esse aqui. Ele custa R$42,00. Bem próximo os valores, né? R$42,00 sem cupom de desconto. Esse aqui, gente, é um pouco mais sério. Às vezes é pra aquela pessoa que não gosta muito de vestido de... Sem manga. Porque tem muita gente que não gosta de vestido sem manga. A manguinha desse aqui é super delicada. Tem essa renda guipi. O material dele é um crepe super encorpado. Tá vendo? A renda aqui no meio. Essa renda, ela tem uma leve transparência. Tá vendo? Então, você tem que colocar com o sutiã bege aí pra não ficar realçando, né? E tem a renda também aqui, ó. Debaixo do busto. E é isso. Esse vestido, gente, ele tem um zíper bem grande pra facilitar na hora de entrar. Peguei pra mim no tamanho P, que é o tamanho S. É R$42,00. O que você achou? Esse vestido aí me lembra aquele pessoal da Grécia que vai pra praia. Parece casamento na praia, alguma coisa assim. Não tem esse... Aí vai lá, coloca um pregadorzinho no cabelo. É. E aparece. Me lembra também. Esse aqui eu peguei no tamanho P, que é o tamanho S também, igual eu disse pra vocês. E, gente, no corpo, é o seguinte. A única coisa que eu mudaria nesse vestido, eu já vou até falar. A única coisa que eu mudaria nele é o tamanho. Eu sei que vocês vão me criticar e falar, nossa, o tamanho dele tá ótimo. Mas eu acho que ele acima do joelho ia ficar melhor. É porque tem gente que gosta, né, de vestido mais abaixo do joelho e tal. Mas eu acho ele um pouquinho comprido, sabe? Esse próximo vestido é um dos mais lindos desse vídeo. E ele custa R$44,00 sem cupom de desconto. A estampa dele, gente, é tipo um azulejo português. Olha só, tá usando muito esse tipo de estampa. Vocês conseguem ver em saia, short, calça. Tá usando bem mesmo. Ele tem esse lastex aqui no busto. Também tem lastex na parte de trás. Por mim, todos os vestidos deveriam ter lastex. Porque eu acho que é um tipo de material que fica melhor ali no corpo, né? Que assenta bem. E olha só, ele tem um detalhe, gente, de amarração. Então você consegue controlar direitinho aonde você quer a alcinha, né? Você pode amarrar e colocar onde você quiser. Peguei também no tamanho S, que é o tamanho P. E aqui na saia desse vestido, gente, ó, ele tem uma fenda enorme. Tá vendo? Olha aqui, ó. Pega daqui de cima até lá embaixo. E ele também conta com os babados aqui, ó, na saia. Eu achei ele bem bonito. O material desse vestido é uma microfibra acetinada. Eu gosto bastante porque eu acho o vestido mais fresco. Agora, se fica transparente ou não, a gente tem que ver no corpo. O que você achou, Vosdalene? Ó, pra quem gosta de vestido estampadão e tudo, esse aqui vai ser o seu vestido do vídeo. Eu prefiro, assim, um vestido mais simples, mais neutro, talvez. Mas eu gosto de chamar atenção. É o estilo da pessoa. Eu gosto de vestido assim, gente, estampado. Às vezes você tá naquela vibe alegre, sabe, de azul. Você vai lá, bota um vestido desse, minha filha. Pronto, acabou. O último vestido desse vídeo custa R$46,00, sem cupom de desconto. Que é esse aqui que eu achei maravilhoso. O Nicolas acabou de falar sobre o vestido estampado. Se você dá vibe vestido liso, com certeza você vai gostar desse aqui. A malha dele, gente, é uma malha bem grossa. Ela é toda quadriculada, tem textura, sabe? Você passa a mão assim, você consegue sentir. Já que é malha, tem bastante elasticidade. E eu gostei muito desse vestido, principalmente pelo fato dele ter elástico aqui, ó. Tá vendo? Na alcinha dele. Porque eu tenho pouco busto, sabe? Se não tiver elástico, fica escorregando, fica caindo. Então o elástico dá aquela segurada, entendeu? Agora, o detalhe maior dele é aqui embaixo. Olha só, gente. Tem tipo essas franjas feitas em macramê. Olha que diferente. Gostei. Bem diferenciado, né? A parte de baixo desse vestido. E ele fica mais compridinho. Vocês verão no corpo. E na parte de trás dele... Não poderia ser só isso aqui, minha filha. Na parte de trás dele, olha como é que eles fizeram. Tem uma ponta, né? Tem uma ponta aqui, ó. Tá vendo? Eu achei bem bonito, bem diferenciado. E R$46,00 nesse vestido. Minha filha, não paga nem esse material. É muito barato, né? Esse foi o vestido que eu mais gostei no vídeo. Gostei dessas raviolas que ele tem aí embaixo. Achei bonito. E sem dúvida, o material desse eu acho que é o melhor de todos. É bem grossinho, gente. Esse aqui realmente vale muito a pena. Peguei o tamanho P pra mim. Igual eu disse pra vocês, todos os links estarão na descrição do vídeo. E agora veremos todos esses vestidos no corpo. Então, bora. Sambando na cara de elegância. Quem é que fala que um vestido desse custa R$37,00? Gente, ninguém. Pelo amor de Deus. Muito barato mesmo. Ele tem esse decote transpassado. Igual eu falei pra vocês, ele é drapeado aqui na lateral. E faz esse efeito muito bonito. E a fenda dele, gente. Isso é uma fenda mais lá em cima. Eu só daria um pontinho aqui, né? Pra não ficar tão exagerada. Igual tá aqui. Se a pessoa gosta, pode deixar. Mas eu daria somente um pontinho aqui, ó. Pra poder fechar essa fenda. E tá resolvido o negócio. Na parte de trás, gente. Ele é assim, ó. Ele é de amarração aqui atrás. Pra você conseguir esconder o seu sutiã direitinho. Dá pra usar com sutiã, tá? Só amarrar direitinho. E aqui na parte de trás, ele ainda tem um zíper, tá? Pra facilitar aí na hora de tirar, na hora de vestir. Enfim, eu achei maravilhoso. Setinha, eu sempre gosto de falar com vocês. Pra colocar com uma calcinha de corte a laser. Pra não ficar marcado. Eu achei o vestido bem fresquinho. Bem bonito. Dá pra ir tranquilamente numa festa. Tipo, um casamento, alguma coisa assim. Só você fechar um pouquinho a fenda. E é isso, gente. Ninguém, absolutamente ninguém, fala que você pagou esse valor nesse vestido. Eu tô assim, chocada. Agora, aproveitem que ainda tem todos os tamanhos, tá? Porque eu tenho certeza que ele vai esgotar piscando o olho. Ele é muito bonito mesmo. Tem um detalhe, gente. Esse vestido, ó. Ele não estica, tá? Não tem elasticidade. E não tem bojo. Eu tô usando com sutiã faixa. Exatamente pra não aparecer alcinha. Igual eu falei pra vocês, ele nem aparece o sutiã. Na parte de trás, né? É só saber arrumar aqui direitinho. Amarrar aqui direitinho. Pra poder tampar o sutiã aqui atrás. Enfim, gostei. 10 barra 10. Esse vestido aqui, com certeza, é um dos mais bonitos desse vídeo. E mais versátil também. Porque, igual eu disse pra vocês, dá pra colocar uma meia calça, uma bota. E uma segunda pele. E ele virar um vestido de inverno. Ele fica muito lindo. É zero transparência. Porque o meu tereó é bem corpado. Esqueci de falar pra vocês. Mas também o verde de cetim, ele é zero transparência, tá? Olha só. Esse vestido, ele tem essa golinha mais alta. Eu achei o preço dele muito bom. Na parte de trás, ele tem esse detalhe de amarração. Então, você pode fazer um laço aqui na parte de trás. E o comprimento dele, eu achei muito bom. Olha só. Não achei que ficou curto. Achei no tamanho ideal. Ele bate acima do joelho. Igual as vezes estão vendo. E não tem elasticidade, tá? Só que como ele é um vestido mais soltinho, gente, ele é muito fácil de entrar no corpo. Muito fácil de sair. Também não tem zíper, mas tem zero necessidade de ter zíper. Enfim, ele é perfeito e vale super a pena. Esse aqui é um outro vestido, assim, forte candidato a esgotar rápido no ouvido, tá? Nicole, tem como colocar um cinto? Sim, gente. Você pode colocar um cinto pra deixar o negócio aqui mais acinturado, sabe? Só que ele foi feito, mas pra ser usado assim, né? Na vibe mais soltinha. Só que nada impede. Tá aí a dica pra vocês e já me conta o que vocês acharam desse vestido aqui. Esse aqui, com certeza, é um dos mais delicados desse vídeo. E é o vestido que eu disse pra vocês que eu encurtaria a saia dele, gente. Eu colocaria assim, ó, um pouquinho mais pra cima, sabe? Mas eu sei que tem muita gente aqui no canal que gosta dele mais compridinho assim mesmo. Do jeito que ele veio ao mundo, entendeu? A saia dele é zero transparência, igual vocês estão vendo. Ela tem forro, ó. Não fica nadinha transparente. O material dele é um crepe de excelente qualidade. Só que não tem elasticidade. Então tem que olhar o tamanho certo pra não ter. Ele conta com um zíper enorme aqui na lateral pra poder facilitar na hora de vestir. E atrás ele é assim, ó. Muito bonito, gente. Tem manguinha também, que eu sei que tem gente que não gosta de vestido sem manga. E aqui, ó, ele conta com essa renda. A renda dele é que tem uma leve transparência. Porque ela é vazada, né? Igual vocês estão vendo. Mas eu acho lindo, gente. Bem delicadinho. Também tem a renda aqui de baixo, ó. E a manguinha dele é uma manguinha com babados. Olha isso, gente. Que fofo esse vestido. Super delicado mesmo. Esse aqui eu também peguei no tamanho P, igual eu disse pra vocês. Eu acho o preço dele excelente, gente. Um vestido desse aqui, em qualquer outro lugar, seria uns R$90,00 pra cima, viu? E já me conta aqui, o que vocês acharam desse vestidinho? Bem delicadinho, bem fofo, ó. Bem princesinha. A única coisa que eu mudaria é o tamanho da saia. Colocaria aqui pra cima, é isso aí. Me conta aqui. Vocês mudaram o tamanho da saia? Ou vocês gostam assim? Mais compridinho mesmo. Agora, temos esse vestido todo estampado. Igual eu falei, eu amo esse tipo de estampa. É uma estampa estilo azulejo português. Tem aqui, ó, a fendinha. Falei que era uma fenda grande, gente, mas não é não, tá? Ela é super delicada. E embaixo aqui no vestido, ele tem essa barra de babados. É muito lindo. É um vestido que se acomoda bem o corpo por conta do lastex. Tem lastex tanto aqui na parte da frente, quanto na parte de trás. Igual vocês estão vendo. Então, ele fica bem certinho. É muito confortável. Não é transparente, tá? Falei com vocês que tinha que olhar no corpo igual eu disse, ó. Meu sutiã, ele é meio amarelado, gente. Então, vocês conseguiriam ver se ele fosse transparente, sabe? Eu achei um material muito bom. Uma microfibra acetinada. E tem esse detalhe de amarração no ombro. Eu achei assim, ó. A cara da elegância, de verdade. Pra mim, ele fica quase longo, né, gente? Eu acho que é pra ele ser midi. Mas pra mim, ele fica quase longo, porque eu tenho 1,59 de altura. Eu sou mais baixinha, entendeu? Então, a maioria dos vestidos, pra mim, ficam assim. A estampa dele é maravilhosa. Olha isso, gente. Sério. Toda desenhada. As cores são bem fortes. São cores bem nítidas. Enfim, eu amei. O desenho é bem nítido. Não é nada apagado. Maravilhoso. Me conta aqui o que vocês acharam. Nenhum vestido desses tem bojo, tá? Todos eles eu uso com sutiã faixa. Inclusive, gente, sutiã faixa na Lovito é uns 12, 13 reais. Vale muito a pena dar uma olhada, tá bom? E aqui temos o tchan. Esse vestido aqui, minha filha, não tem pra ninguém. Presta atenção na beleza do danado. Quem fala que esse vestido é menos de 50 reais? A malha dele, gente, é uma malha bem grossa. Toda quadriculada. Igual vocês estão vendo, tem esses detalhes de franja aqui na barra, tipo macramê. Você olha ele assim, minha filha, fala a cara da riqueza. Ele é de um ombro só, igual vocês estão vendo. Igual eu disse, ele tem elástico aqui pra não ficar escorregando. E ele não tem zíper, não tem botão, mas é porque é uma malha, né, gente? Igual eu disse pra vocês, ó, tem bastante elasticidade. E na parte de trás do vestido, ó, ele tem a ponta, né? Tá até pra dentro aqui algumas franjas, ó, tá vendo? Tem que arrumar direitinho. Ele tem essa ponta aqui na parte de trás pra dar uma diferenciada. Nicole, fica transparente? Então, gente, é o que eu sempre falo com vocês. Essa aqui é uma malha mais grossa. Porém, por ser branco, eu indico sim colocar com sutiã beige. Ou então com uma calcinha beige. Ou então com sutiã vermelho clarinho e uma calcinha vermelha clarinha. Exatamente pra não ter esse risco de aparecer. Olha só, meu sutiã, ele tem um fundo amarelado. Dá pra vocês verem bem de longe uma sombra aqui dele. Não é aquela coisa tão nítida, mas dá pra vocês verem. Então, eu indico sim colocar com sutiã beige e uma calcinha beige. Agora, me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse vestido. Gente, eu acho que é a cara da riqueza. Meu Deus! Muito lindo, super elegante. Enfim, vibes bem rica, tá? Meu Deus do céu! Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se gostou, já solta aquele dedo aí no like. Já me conta aqui embaixo qual desses vestidos faz mais do seu estilo. Se é o branco, se é o estampado, se é o verde. Eu acho que todos eles valem a pena, principalmente pelo preço. Gostei muito, muito mesmo da qualidade. Então é isso. Se você caiu de paraquedas nesse canal, já não perde a oportunidade de clicar nesse botão e não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. E é o seguinte, igual eu disse pra vocês, pra vocês acharem todos os cupons de desconto da Lovito, é só você ir aqui na página. Você vai na página inicial do aplicativo da Shopee, ó. Vai aqui. Digita Lovito Nico aqui na aba de pesquisa, ó. Lovito Nico. Quer ver? Você vai clicar exatamente nessa abinha aqui, ó. Lovito Loja Oficial. Vai aparecer vários cupons de desconto pra vocês, tá bom? Aí é só você clicar em Eu Quero, Eu Quero. Você resgata todos esses cupons que estão aqui, ó. É só clicar em Eu Quero. Botãozinho que aparece, tá vendo? Que daí todos os cupons já vão lá pro seu carrinho pra você finalizar a compra. Agora, vou mostrar aqui pra vocês como que faz pra vocês finalizarem uma compra do Lovito e aplicar o cupom de desconto, ó. Você vai selecionar a peça. Geralmente, quando a gente seleciona ela, aqui embaixo, ó, ela já muda de valor. Olha só. Essa bolsa, ela custa R$50,82. E aqui embaixo, ela tá com um valor diferente. Tá custando R$43. É porque esse cupom que a gente resgatou, igual eu ensinei pra vocês, ele é um cupom automático no nosso carrinho. Então, assim, quando a gente selecionar a peça, aqui embaixo ela já muda de valor. Agora, pra vocês aplicarem o cupom da Shopee, porque vocês podem aplicar até três cupons na mesma compra. Então, já foi um que é o cupom do Lovito que eu ensinei pra vocês. Agora, o cupom da Shopee, ele fica bem aqui, ó. Quer ver? Você vai aqui no início do aplicativo de novo. Nossa, Nicole, que rodeio todo, né? Não, gente. É bem facinho. Você vai aqui, ó, no início do aplicativo de novo. Você vai clicar nesse botão aqui de cupom. Olha só. E aqui tem o cupomzinho de frete grátis e tem o cupom de desconto pra moda, tá bom? Então, vocês conseguem usar o cupom de frete grátis, cupom de desconto pra moda e também o cupom do Lovito. É só vocês clicarem em eu quero pra tudo aqui, ó. Eu quero. Eu quero. Você vai querer todos esses cupons, né, filha? Não perde a oportunidade. Aí, na hora de você finalizar a compra, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Você selecionou, já mudou de valor. Ou seja, pegou aquele cupom do Lovito que ensinei. Aí, agora aqui embaixo, você vai selecionar o cupom do Shopee. Quer ver? Aí, agora aqui embaixo, ó, selecione o cupom, tá vendo? Você vai selecionar o cupom de frete grátis mais o cupom de 25% pra moda. Dá um ok. Tá vendo? Então, aqui vocês conseguiram aplicar três cupons. Olha só, a bolsinha foi pra R$33,00. Tá aí a dica pra vocês. Aí, na hora que você clica em continuar, vai aparecer mais um valor. Por quê? É a taxa. Olha só, a taxa já é na hora da compra, o ICMS. É isso que eu falo com vocês. Que todas as taxas são cobradas na hora da compra. Quando a gente clica pra finalizar, entendeu? Então, vai tá tudo explicadinho aqui pra vocês. Quanto vocês tiverem desconto, qual foi o valor do cupom aplicado e tudo mais. E o valor do ICMS, que é a taxa. Então, é isso, gente. É muito fácil de ser aplicado. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas, se tiver qualquer dúvida, é só me falar aqui nos comentários. Que eu explico de novo pra vocês, sem problema nenhum. Então, é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo grande.